Querendo ou não, a Disney acabou resvalando na obra de Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de falarmos desses crossovers inesperados, já sabe como é que é? Deixa aquele like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele ponto, aquele moji, aquela sua frase de autoajuda, aquele seu trecho de livro, qualquer coisa aqui embaixo nos comentários para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já dá aqui semanalmente no TT, você pode fazer parte da membership do TT. Assim você tem acesso a conteúdo extra, numa área separadinha ali, com lives, com conteúdo, com muita coisa legal. É só você clicar aqui no botão Seja Membro. Também tem um vídeo onde eu explico tudo. Quando você clica no Seja Membro, já tem esse vídeo também, então você pode saber todos os pacotes ali. É muito legal e ajuda demais o nosso trabalho. Este já é o terceiro vídeo dedicado ao tema Disney. O primeiro deles foi o TT 620, onde eu falo tudo o que o Tolkien achava sobre a Disney. São 10 documentos, entre cartas publicadas e inéditas, ou seja, que não foram publicadas ainda, na qual ele fala tintim por tintim tudo o que ele pensava. Está muito legal, vou deixar aqui na descrição. E o outro foi o TT 674, onde a gente fica sabendo que a Disney, em 1972, antes de todo mundo, começou a rascunhar um roteiro e as artes de um hobbit. Pois é, você fica sabendo tudo aqui embaixo também. E hoje nós teremos um vídeo que vai compilar todos os produtos que saíram sobre a obra de Tolkien, mas por selos e braços do grande conglomerado da Disney. Começando pelo básico, existem duas animações que a gente fala muito aqui no TT, que são as mais famosas sobre o hobbit e o retorno do rei. Nós temos vídeos de análise de cada uma delas aqui no canal. São elas, o Hobbit de 1977, no TT nº 45, e também o TT nº 135, sobre o retorno do rei de 1980. Vale lembrar que nessa mesma playlist nós temos quase 30 adaptações explicadas, bem analisadas, enfim, vale a pena você conferir. Apesar destes filmes terem sido feitos por diferentes estúdios e sem qualquer conexão com Mickey Mouse e companhia, as trilhas sonoras de ambos saíram pela Buenavista Records, que é uma divisão fonográfica da Disney. A Buenavista lançava e ainda lança diversos produtos derivados de obras Disney e de outras franquias também, como era o caso de Star Wars no final dos anos 70 e começo dos anos 80. A trilha sonora de O Hobbit saiu em duas versões, sendo uma delas com dois LPs, ou seja, os long plays, sim, os famosos discos de vinil, e outra com três discos, um álbum triplo. Aqui você confere a tracklist completa, visto que cada disco tem dois lados, o lado A e o lado B. Este filme em especial tem um volume imenso de canções que musicam grande parte dos poemas da obra original, ou seja, do livro. Esses discos ainda vinham com livretos de 16 páginas ricamente ilustrados com cenas do filme, além da ficha técnica da obra com todos os envolvidos em sua produção. Indo mais longe, a Disney também lançou outros dois produtos fonográficos, que são livrinhos que acompanham um LP ou uma fita cassete, para que você escute enquanto lê. Não é um audiolivro, mas uma outra experiência bem peculiar. Estes formatos não eram pela Buenavista Records, mas sim pelo selo Disneyland Records, que também apresentava um terceiro formato, que de fato era um audiobook com as músicas da trilha e os diálogos ininterruptos. Basicamente como se você ouvisse o filme inteiro, mas não ouvisse. Além das trilhas sonoras, audiobook, livretos e outros produtos fonográficos, nós temos que a Disney está envolvida em outro filme, e dessa vez o filme Tolkien. Pois é. Sabemos que o conglomerado da Disney foi crescendo ao longo dos anos, e em cada década ela ia fazendo aquisições, e foi aumentando mais a sua abrangência, a sua ação no mercado fonográfico, no mercado de vídeo, enfim, em todos os ramos do entretenimento. Literalmente, a Disney comprou quase todo mundo. Ela comprou a Marvel, por exemplo, que é um grande filão geek, e recentemente uma das aquisições dela foi a Fox, que tem os direitos do X-Men. Com isso, a Disney pode não só abordar todos os elementos da Marvel, mas também agora fazer essa mistura com os X-Men. Basicamente só o Homem-Aranha não é deles. Mas não foi somente os X-Men que vieram junto com a Fox, porque junto dela veio um outro selo, o Fox Searchlight Pictures, que é um segmento que lança filmes de menor apelo, como filmes estrangeiros, ou seja, não estadunidenses, filmes independentes que precisam de distribuição em larga escala nos Estados Unidos e em outros países, alguns filmes de terror e comédias românticas. Digamos que são filmes que não seriam blockbusters. Neste caso, enquanto a Fox lançava a Fênix Negra, que ironicamente tem Nicholas Hoult como uma das estrelas interpretando o Fera, ao mesmo tempo a Searchlight lançava a cinebiografia Tolkien, no ano de 2019. Alguns acreditam que este inclusive foi um dos motivos para o filme não ter decolado, pois uma outra grande produção do mesmo estúdio, a Eclipse Soul. Se você quiser saber tudo sobre este filme, basta acessar uma playlist dedicada a ela que conta com nada menos do que 10 TTs, entre análises, trailers, entrevistas, DVDs e muito mais, ou seja, é um mergulho profundo na cinebiografia de 2019. Ou seja, agora que a Fox foi comprada pela Disney e a Fox Searchlight foi junto, este filme também é da Disney. E por último, eu deixei uma revistinha do Pato Donald que saiu em 2010, que é esta daqui ó, Clássicos da Literatura, volume 23. Aqui nós temos uma paródia do Senhor dos Anéis, onde o Pato Donald é o protagonista. A história chama-se O Senhor das Frigideiras, onde temos Donald como Frodo, Mickey como Aragorn e Pateta como Boromir. Por ser uma paródia, esta adaptação consegue fugir de direitos autorais, mas que no final das contas nem é tão paródia assim, visto que ela é levemente inspirada na obra de Tolkien. No conjunto dela, eu não gostei, ao contrário da adaptação genial dos estúdios Maurício de Souza, onde a Turma da Mônica faz O Senhor dos Pincéis. A adaptação do Maurício de Souza já tem aqui três análises, do volume 1, o volume 2 e depois do volume 3, onde nós temos todos em capa dura. Inclusive, o link para adquirir esta versão compilada em capa dura está aqui embaixo. Porém, para detalhar bem este O Senhor das Frigideiras, eu vou fazer um vídeo dedicado. Sim, teremos mais um HQ com um vídeo próprio, porque lá eu vou poder falar das datas, das produções. Por exemplo, uma das coisas mais importantes é que ele saiu em 2010 no Brasil, mas ele é de 1995 lá fora. Ou seja, ele antecede os filmes. E isso também tem uma diferença no aporte visual, coisa que a Maurício de Souza usou bastante em referência dos filmes. Mas ainda assim, não é por isso que eu não gostei dela. Ela tem várias outras escapadas aí. Enfim, não é ruim, mas não é uma boa adaptação, eu diria. Mas eu vou explicar tudo direitinho, mostrar várias imagens, closes, falar da ficha técnica e todos os envolvidos. Concluindo esse TT Maluco, nós temos que através de dois dos seus selos fonográficos, a Disneyland Records e a Buena Vista Records, vários produtos fonográficos foram lançados relativos ao Retorno do Rei, ao Hobbit e a F.I.N.S. Na mesma época, a Buena Vista também fazia produtos de Star Wars, mesmo antes de Star Wars ser parte do conglomerado da Disney. Agora, com a aquisição da Fox e da Fox Searchlight pela Disney, a biografia, a cinebiografia Tolkien de 2019, também tem seus direitos atrelados à Disney. E por fim, vamos ver essa paródia num TT específico dela, a paródia de 1995, onde Pato Donald é o Frodo Donald em O Senhor das Frigideiras. E aí, gostou? Fechamos a trilogia aí? Depois eu mostro pra vocês direitinho essa aventura do Donald, Mickey e Pateta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, sabe como é que é, deixa aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, deixa aquele ponto, emoji, comentário, sua, abre aspas, frase de autoajuda, deixa aquele seu uhu, uou, yahoo, qualquer coisa pra gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que eu gravei um vídeo explicando todas as formas que você pode ajudar o TT. Uma delas é, como eu disse, curtindo e comentando, mas existem muitas outras. Comprando pelos links do TT na Amazon e no Submarino, você vai ajudar o canal sem custo adicional, assinando o Prime Video, enfim, tem muitas outras. E a mais legal delas é sendo um membro do TT, fazendo parte da membership do TT, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. Siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso site e fica ligado aí pra novidades que a gente possa colocar em qualquer uma delas. Espero que vocês tenham gostado desse TT, deixo aqui meu grande abraço. Namári O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? A CIDADE NO BRASIL